Boa tarde pessoal, investei mais uma vez na área, trazendo para vocês a possibilidade de farmar 3 airdrop, isso mesmo, não é 1, é 3 airdrop no mesmo jogo. Teria esse aqui, Band Arena, já estávamos jogando com o pessoal ontem em live, e aqui você precisa ficar pelo menos top 2.000 para farmar as moedas FIM. Moeda FIM que está 5 centavos de dólar cada uma, então aqui na pior das hipóteses, ficando ali na posição 2.000, você já ganha 15 moedas. Vamos colocar ali se for bem, ruimzinho ali, 0.87 centavos de dólar, o que mais que ganha? Mais 15 bubble, bubble eu não sei quanto é custando, teria que vir ali depois, então mais 15 bubble, e conforme você ficar melhor ranqueado, melhor a tua pontuação também, melhor os teus tokens. Airdrop de bubble, airdrop de FIM e airdrop de pontos ali na MOKU, não vou falar esse nome não. Liberou a Season deles a 4, se eu não me engano, estamos aqui com 8.600 pontos, e algumas tarefas são aqui do Band Arena. Então, por exemplo aqui, deixa eu ver se eu já completei essa, consegui completar, fui para 11.600 pontos, cada 13.000 pontos aqui, pessoal, você consegue fazer um gacho. O pessoal da live ontem lá, conseguiu ganhar tokens a FIM, então esse token aqui já estão ganhando através ali da plataforma do MOKU. Então, aqui na Season passada, eu ganhei bananas, eu ganhei heavy pack do Sharpnel, ganhei Ronin, ganhei negócio do Anima, entre outras coisas. Estou agora com 11.600 pontos, deixa eu ver aqui do que que é, que é o retweet, vamos fazer mais uns pontinhos aqui, ó. Porque se fizer, se fizer 12.000 pontos aqui, eu já consigo dar mais um tirinho, 11.900. Ver se tem mais alguma aqui, possível. Tem uma que eu deixei no Telegram, nosso grupo geral, essa aqui, ó. Então, o código drop de ontem da Twitch é esse aqui, ó, NewFoodTwesday. Já consegue estar fazendo essa aqui também. Aqui, um likezinho, esse aqui é fácil de fazer. Ok, voltamos lá. Vamos fazer o Clay, agora sim temos 12.000 pontos, chegamos no level 6, deixa eu printar aqui para o pessoal ver depois. Estamos com 12.000 pontos, você chegou em 3.000 pontos. 3.000 pontos, 3.000 pontos, você consegue dar a tira aqui também, você vê na opção gacha. Primeiro passo, Price e Hulles, você vê que em qualificação, eu não fiz isso aqui, HQ 24 barra 7, deixa eu ver aqui, HQ 24 barra 7. Não vi ali qual é, mas depois eu faço. Mas enfim, a cada 3.000 pontos, você consegue estar dando um tiro e assim poder estar almejando vir alguma coisa aqui do gacha. O que é que pode vir aqui no gacha? Na qualificação falta completar essa task aqui, like e seguir. Eu vou atualizar depois de citar. O que é que pode vir? Um Genkai do Cyber Kongs, um Kaidu, são tudo itens caros. Aqui tickets, não lembro qual jogo é esse. 123 acts, 200 moedas a fim, ainda tem 3 prêmios desse. Quanto que vale cada moeda a fim? 200 moedinhas, 11 dólares e assim por diante. Esse site aqui também é o diário da descrição, você precisa vincular a sua conta, está aqui. Tem o código de referido, tem uma tarefa lá no MOKU que é conseguir referidos. Então, caso você quiser fazer ali, acaba me ajudando. Essa aqui, consiga 3 referidos. Se você se inscreveu pelo meu link, coloque embaixo. Eu me inscrevi pelo link do Invexer, já deixo seu link logo abaixo. Conseguiram 3, você vê que 3 pessoas já se inscreveram pelo meu link, não quero mais, só para completar essa tarefa mesmo. Já pode ir um pegando o link do outro, entra lá no nosso grupo Telegram, na aba Airdrop e Links. Aqui também pode postar o seu link nos comentários do vídeo e também no Airdrops lá do Telegram. Beleza, pessoal? É isso aí então, inscreva no canal, deixe seu like e nos vemos no nosso grupo do Telegram. Só vou ter que ver qual tarefa que eu tenho que fazer ali para eu aviso no Telegram para eu conseguir liberar. Aqui, mais um Clay. Para eu conseguir liberar esse gaste aqui. Price e Hulles, qualificador, deixa eu dar um F5. Ah, liberou aqui o botão, estava bugado. Vamos lá. Então aqui, já é um tiro. Tirei fora a musiquinha para não levar esse track do YouTube. Vamos torcer que venha alguma coisa boa. Vamos lá. Posso dar então 4 tiros, considerando que é 3 mil cada gacha. Isso aqui, quando aparece ratos, você tem a má sorte, tente na próxima. Já torramos 3 mil moedinhas. Vamos de novo. Vamos lá. Percei que venha alguma coisa boa além de rato. E... Rato também. Vamos embora. Ah, outra coisa. Um amigo nosso ontem ganhou as moedinhas a fim e ele não achava. Vou mostrar para vocês como que é o processo. Para você encontrar, muita gente vai ganhar os tokens a fim. Talvez não seja eu, pode ser você. O que que deu isso? Tenho a menor ideia. Vamos lá de novo. Vamos lá. Caramba, estão gastando as minhas moedinhas. E não está tendo negócio. Talvez pois. Aqui, você clica em quadradinhas. Vem aqui, é o seu inventário. Você vai saber o que você ganhou. Por exemplo, eu ganhei tokens bananas. Se eu clicar aqui, vai abrir a transação lá no explorador de blocos. Da Ronin. No caso do nosso amigo de outro, ele ganhou as moedas a fim. Então, é aquele processo ali. Você vem, clica aqui em transação. Vai abrir a hash. Vai abrir a transação. Aqui você consegue copiar o token da moeda. Entre outras coisas. Se é da Ronin. Por exemplo, no caso da banana, já foi adicionado direto na nossa Ronin Wallet. Já está aqui. E no caso do nosso amigo lá, é só vir na CoinGecko, digitar a fim, ou FYN, que é o ticket da moeda. E vir aqui, adicionar a MetaMask. Lembrando que tem que estar na rede Polygon Matik. Fechou, pessoal? Então, é isso aí. Investir mais uma vez na área. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Que nos vemos no nosso grupo do Telegram. Vou tentar dar mais um tiro aqui. Ver se está bugado. Vamos ver. Se a coisa, eu tentamos mais tarde. Já descontou a moedinha. Talvez depois apareça aí o prêmio. Vamos ver. É, não deu. Fechou, então? Até mais. Fui e um abraço. Fui e um abraço.